Fala vaqueira, sejam todos muito bem vindos Hoje eu também irei falar um pouco do vaqueiro Peixe da Lama O Peixe da Lama que se apresentou na corrida do Parque Palmeiras e Soriano Corrida que está acontecendo na terceira etapa do Betvip E não teve aproveitamento na quarta E hoje teve a segunda chamada dos vaqueiros Do profissional, a última chamada de hoje E o Peixe da Lama se apresentou na sua segunda senha E já bateu a segunda senha Montando o cavalo Nobre Faro Walter O Peixe da Lama que fez uma boa apresentação Na chamada de hoje, na fase classificatória Correu muito bem o Peixe da Lama e o Nobre Fizeram uma boa apresentação E já garantiu o neopassaporte aí pra final No domingo E com certeza ele fará aí Uma boa apresentação, né? Aí na grande final Trazendo a representação aí da Betvip E também do Rancho Climaco E é isso, vaqueira, mano Vou dar uma finalizada no vídeo Valeu, tamo junto e é nóis Tchau, tchau, tchau